Agora eu convido o senhor e o professor Paleta para o momento das questões. Lembrando que quem está assistindo a transmissão também pode enviar questões pelo chat. Então fica aberta as perguntas. A Marilis. Oi, bom dia. Agradeço as palestras. E, se eu posso, eu queria deixar uma pergunta para cada um dos professores. Para o professor Paleta, por incrível que pareça, de repente se tem algum exemplo de boa prática ou algum projeto no Brasil que já esteja caminhando para essa biblioteca do futuro, mais como centro de integração e cultural do que acervo efetivamente, ensinando o quão longe a gente está disso aqui no Brasil. E para o professor Marconde, se eu não entendi errado em um dos slides, essa iniciativa da rede de museus, por exemplo, acho que são museus estaduais, não sei se tem museu particular também participando, como fica a questão, por exemplo, do armazenamento desse conteúdo, dessas fichas e das fotografias? Porque uma das questões que pesa muito é a questão orçamentária. Então, até entendo a rede como uma economia de recursos ou uma integração que possibilite mesmo que pequenos museus participem. Então, no caso da rede de museus, quem é o responsável por essa centralização? Pode começar. Bom, obrigado. O professor me cedeu gentilmente a palavra. Na rede de museus, a Secretaria de Cultura do Estado, através da sua superintendência de museus no Estado do Rio, fomenta a rede web de museus. Ela entra com a tecnologia, o servidor, o software de gerenciamento, o armazenamento das imagens, de tal forma que o museu, ao aderir à rede, ele só precisa ter um computador e uma conexão à internet, catalogar online, fazer upload das imagens online. E, dessa maneira, a rede é hoje integrada pelos museus, que eram da superintendência de museus, museus estaduais, mas também por museus federais e museus privados também. Infelizmente, a situação da cultura no Estado do Rio é catastrófica. Então, a rede de museus está, sim, bastante prejudicada do ponto de vista de recursos. Mas a iniciativa é uma iniciativa bastante interessante e, até onde nós sabemos, sem precedentes no Brasil. Eu vejo que a gente, no Brasil, ainda caminha muito lentamente nesse processo de criar uma colaboração mais efetiva entre as bibliotecas. Existem algumas iniciativas que se manifestam nas redes sociais. Nós participamos de uma aqui na área de preservação e conservação, que é uma iniciativa de tentar reunir especialistas para poder debater temas que são... Desculpa. ...de análise conjunta. Então, do ponto de vista de profissional, dos profissionais da área, eu percebo um movimento lento. Ainda o nosso conceito de usar as redes de colaboração, ainda é muito bom dia, boa tarde, parabéns, felicidades. A gente ainda sofre um pouco com a nossa falta de cultura de diferenciar uma rede social de amigos e uma rede científica. Então, isso prejudica muito o trabalho colaborativo do ponto de vista de compartilhar informação dentro das ferramentas, porque é uma ferramenta gratuita, a gente pode conversar de uma forma muito efetiva e ela poderia ser muito prática. Do ponto de vista das instituições, eu também vejo que nós caminhamos com uma velocidade muito fragilizada. Algumas bibliotecas, por exemplo, na USP, dentro do sistema, começam a pensar em criar um centro de memória. Então, a gente já vê esse diálogo do centro de memória dentro das próprias bibliotecas do sistema USP. Algumas bibliotecas já trazem um pouco de arte, então, observa que há um espaço reservado para uma exposição de um artista plástico, a exposição de pintura. Em algumas bibliotecas, eu já vejo música chegando. Então, é um movimento ainda embrionário que vem da liderança da biblioteca em ocupar esse espaço. Mas, a construção, de fato, de uma biblioteca mais comprometida e envolvida com a comunidade, eu vejo que é um problema... Quando a gente fala, a gente tem recursos limitados sempre, isso é sempre um problema, a falta de recurso. Mas, nós temos que encontrar os caminhos, e esses caminhos, a partir do momento em que uma biblioteca passa a participar de uma rede de outras bibliotecas, a realidade da Espanha, da Inglaterra, da Dinamarca, da Suécia, é completamente diferente da nossa, mas as iniciativas que se processam lá, elas podem, sim, de certa forma, serem implementadas aqui. Então, vai ser um... Eu acho que é um processo de adoção. A gente vai caminhar no sentido de que a biblioteca como espaço, aquele espaço que custa dinheiro, que tem condições, de fato, de repensar, a partir do momento em que algumas lideranças começarem a fazer isso, seja no campo das bibliotecas universitárias. O IBICTE tem feito um trabalho que eu sinto, que eu percebo na direção de ser um agente, de compartilhar, de apoiar as iniciativas em todo o Brasil. Nós tivemos recentemente um evento aqui, um seminário hispano-brasileiro, com o forte apoio do IBICTE. Então, o IBICTE tenta, na medida do possível, fazer um... atuar como um agente, a diaglutinação em torno desse trabalho mais colaborativo, mais coletivo, mais as bibliotecas. E o bibliotecário, ele precisa ter uma mudança. É uma questão postural. Se você... Se cada biblioteca, na medida em que ela entenda que o seu papel perante a comunidade na qual ela deve servir, o seu usuário, passa a ser diferente, ela precisa criar as condições dentro dos recursos limitados ou não, para que ela possa, de fato, dialogar melhor com a sua comunidade de usuários e, consequentemente, oferecer serviços que vão além do armazenamento do livro, o simples fornecimento de um espaço para leitura, para estudo ou para o acesso ao Wi-Fi. Essa relação com a cultura, essa relação com a arte, essa relação com o avanço dos processos de integração digital e de acesso aos recursos em que a biblioteca pode ocupar de uma forma efetiva. Uma biblioteca pública no interior, uma pequena cidade, ela tem um papel muito maior do que o que ela faz hoje. é preciso que a biblioteconomia se redesenhe às universidades, aos cursos. Nós temos 39 cursos de biblioteconomia no Brasil. Eles precisam repensar o papel que nós temos na formação do jovem bibliotecário para que a biblioteconomia tenha, de fato, e ocupe o papel de um agente de transformação social e de integração, um agente de mudanças. Eu vejo a biblioteca como um agente de mudanças. Aqui na USP, eu acredito que o HU está para o curso de medicina, assim como as bibliotecas deveriam estar para o curso de biblioteconomia da ECA. E isso não acontece. A gente tem uma dificuldade enorme de dialogar com as bibliotecas. É preciso fazer um esforço gigantesco de ambas as partes para que essa integração aconteça. nós deveríamos ter alunos do nosso curso envolvidos em todas as bibliotecas do sistema. Porque a biblioteca do sistema, para nós, funciona exatamente como funciona o HU. É um laboratório gigantesco para que as coisas que nós estamos discutindo na universidade, essa visão de futuro, ela precisa ser transferida para o jovem bibliotecário. Caso contrário, a gente não vai conseguir. Isso vai ser muito lento, esse processo é muito lento. E essa relação da biblioteca, em que ela deixa de ocupar o seu papel clássico, tradicional, que foi até aqui, e quando a gente olha a biblioteca para 2050, o que acontece nos próximos 30 anos com a biblioteconomia. Quando a gente olha lá fora, a gente vê coisas fantásticas acontecendo. A gente percebe o investimento na biblioteca como espaço, a valorização do espaço da biblioteca no diálogo com a sociedade. Por exemplo, eu estive na Biblioteca Nacional de Portugal e toda semana, e lá eu deixei um cartão de visita, e toda semana eu recebo da Biblioteca Nacional de Portugal um comunicado que, neste final de semana, tem música, no final de semana, outro, ele tem uma exposição de artes plásticas, no outro, ele tem cinema, no outro, ele tem teatro, ou seja, há uma explosão cultural, e a Biblioteca Nacional tem uma missão muito diferente, a missão da Biblioteca Nacional em relação ao patrimônio do Estado, e a biblioteca ocupa um papel, mesmo sendo a Biblioteca Nacional de Portugal, ela ocupa um papel de dialogar, dialogar com a sociedade, e ela vai além da sua missão estratégica como Biblioteca Nacional. E são exemplos como esse que, em algum momento, vai permear a nossa sociedade e, consequentemente, a biblioteconomia no Brasil vai precisar ocupar um espaço em que essa infraestrutura gigantesca que nós construímos ao longo dos últimos 100 anos em relação às bibliotecas, elas não podem se se acomodar numa posição de um mero depósito de um acervo em que não vai mais acontecer. O usuário muda. O usuário tem uma outra dinâmica. A gente precisa entender o usuário. Quando a gente olha o modelo da Dinamarca, em que toda a estratégia da gestão da biblioteca deixa de estar na biblioteca, nos seus processos, mas ela coloca o usuário no centro e que o usuário é esse, um usuário conectado, um usuário em que a mediação não é mais a mesma mediação que a gente vê na biblioteconomia clássica, ele precisa de outra mediação, o usuário tem uma outra expectativa e esse olhar vai nos ajudar a reconstruir. Eu acho que a partir do momento em que a gente utiliza e passa a participar dessas redes, isso tem um papel importantíssimo. A gente vê como está sendo feita bibliotecas da nossa área, nós somos da biblioteca de arquitetura, da biblioteca de uma escola de artes, somos uma biblioteca da administração, não importa, da filosofia, da psicologia, o que essas bibliotecas estão fazendo no mundo? E essa troca, as entidades responsáveis para permitir que debates aconteçam, que essa troca de experiência permeie a nossa sociedade e, consequentemente, é uma demanda que pode, sim, reposicionar o papel da biblioteca na construção de uma sociedade com maior acesso à cultura, ao lazer e às atividades de desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. Obrigado, professor. Bom dia, obrigado pelas palestras. Meu nome é William, sou mestrando aqui da ECA USP. Minha pergunta vai se dirigir ao professor Palheta. No começo da sua apresentação, professor, o senhor falou da diferença conceitual entre repositório, biblioteca virtual e biblioteca digital. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas questões conceituais, por favor. Eu sabia que essa pergunta ia aparecer. A gente não coloca, eu não coloquei de propósito a definição para deixar para que a pergunta aparecesse, porque, na verdade, a gente, cada autor tem uma leitura e quanto mais a gente lê sobre o que é uma biblioteca digital, qual é a definição, estrito o senso de uma biblioteca digital. E cada autor tem um posicionamento em relação a isso. E nós vamos publicando os nossos textos de acordo com as nossas crenças e vamos criando confusão e mais confusão em que eu uso a biblioteca virtual para definir a digital e depois eu uso a digital para definir a virtual e nas duas eu coloco os conceitos de repositório. Eu tenho uma... De tudo que eu tenho pesquisado e juntado do ponto de vista de conceito, conceitualmente falando, um repositório digital é onde... E que muitas vezes muitas... Chamam do repositório, eles chamam isso de uma biblioteca digital. Então, nós criamos um repositório e esse repositório nada mais é do que um HD um HD que tem aqui um tera um terabyte de informação coloco isto informação aqui e isso é um repositório. Se eu colocar isto dentro da web passa-se a ter acesso a este material. E o repositório geralmente ele trata de um assunto muito específico. Eu posso criar um repositório para tratar sobre temas da psicologia ou sobre temas da arte barroca. Então, o repositório ele é simplesmente um local onde eu armazeno a informação. É como se fosse uma estante cheia de livros com a sua respectiva indexação. E ele se limita aí. O problema é que nós vamos gerando confusão e nós criamos um repositório digital dentro da nossa instituição e nós chamamos isso de biblioteca digital. Mesmo dentro da USP se a gente entrar no site do CIB é uma confusão do cão. Você não sabe o que é biblioteca digital, o que é biblioteca virtual e o que é repositório porque tudo a gente chama de biblioteca digital. Quando a gente pega, nós pegamos o nosso banco de teses, as teses desenvolvidas de mestrado e doutorado, ela não é uma biblioteca digital, ela é simplesmente um repositório, simplesmente um lugar onde nós armazenamos. A biblioteca virtual, a biblioteca virtual, ela só existe digitalmente. A biblioteca virtual é algo, por exemplo, você pega lá, a biblioteca virtual da FAPESP. A FAPESP tem o que ela chama de biblioteca corretamente, ela chama de biblioteca virtual e nela você tem uma composição de vários assuntos, ou seja, toda a pesquisa, toda a ciência apoiada pela FAPESP está lá. Então, ela não é um repositório de informações sobre curadoria digital, ela é de fato uma biblioteca, ela tem várias estantes, com vários assuntos, ela é multitemática, porém, ela não existe, ela não existe fisicamente. E o conceito estrito senso de biblioteca digital é uma biblioteca híbrida, é como a gente olha para a brasileira. A brasileira, ela pode ser definida como uma biblioteca digital, por quê? Ela tem lá sua infraestrutura, o seu acervo está ali, a gente chega até ela, porém, parte do seu acervo, ele está digitalizado, e está digitalizado porque é uma biblioteca de obras raras, e essa biblioteca de obras raras, então, vai dentro da sua disponibilidade, digitalizando o seu acervo. Mas a biblioteca existe. Então, o conceito universal que a gente tem sobre a biblioteca digital é aquela biblioteca em que existem os dois tipos de acervo. Então, ela está num processo de digitalização do seu acervo, naquilo que é pertinente. A biblioteca virtual, ela está na nuvem, ela está em algum lugar e a gente nunca vai chegar a ela. E o repositório, simplesmente, ele deveria ser mono, monotema, então, ele trata de um tema específico, eu vou criar lá na ECA um repositório digital sobre as humanidades digitais. E ali, nós colocamos, então, informação e vamos criando um bloco de conhecimento e de informação sobre um determinado assunto. Essa é a definição, ela é a mais, é fácil de você aceitar e de entender. Essa mistura que se gera, se gera conceitualmente, às vezes, do ponto de vista de marketing, é importante você chamar a sua biblioteca virtual de uma biblioteca digital. Então, quando você coloca o termo biblioteca digital, você projeta, você ganha um pouco mais de musculatura e dá um maior grau de importância ao acervo digitalizado. Bom, meu nome é Sérgio, sou aqui bibliotecário da universidade mesmo. Queria fazer duas perguntas, uma para o professor Marcones, outra para o professor Palhetta. Professor Marcones, já existe um mapeamento de instituições que possuem acervos digitais no Brasil ou no Rio de Janeiro. Enfim, o senhor já tem conhecimento de um mapeamento de instituições que possuem acervos digitais? Existe, eu tenho conhecimento informalmente, não existe nenhum estudo sistemático sobre isso, mas eu desconfio, sim, com um grau de certeza bastante grande, que 70% dos acervos digitais do Brasil estão no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer, isso, de alguma maneira, é o facilitador para que essas instituições se encontrem cara a cara e possam discutir um projeto para disponibilizar esses acervos conjuntamente. Do ponto de vista até logístico, isso é relativamente fácil. Grande parte desses acervos, existem acervos significativos, só que ainda isolados. Não sei se respondi a sua pergunta. Mais ou menos. Eu posso... O mapeamento que eu saiba não existe. Sim. Eu acho que o que o professor coloca, na verdade, nós temos uma dificuldade enorme de dialogar, não existe diálogo. Então, por exemplo, nós estamos... Tem um projeto de criar a Biblioteca Pública Digital Brasileira. Então, qual é o acervo que vai a essa Biblioteca Pública Digital Brasileira? Nós não temos a Biblioteca Pública Digital Brasileira. E, se for construir essa biblioteca, talvez a gente vai ter que começar do zero, porque as bibliotecas que têm este acervo digitalizado, elas não se falam entre si. Então, o que a gente digitalizou aqui da brasileira, da brasileira, aí eu não consigo tirar. O vocabulário controlado que foi desenvolvido lá por determinada instituição é de lá e a gente não consegue usar. Então, eu tenho que fazer meu novo vocabulário, tenho que fazer uma nova digitalização. É um retrabalho. Então, para criar a Biblioteca Pública Digital Brasileira, eu teria que digitalizar Dom Casmurro de novo, por exemplo. Então, o Casmurro está digitalizado em um monte de lugar. Mas como é que eu vou naquela instituição e retirar? E aí vem a importância de trabalhar em rede. É um trabalho que tem que haver uma liderança, tem que iniciar este processo de discussão para que a gente, como Brasil, como nação, o processo de digitalização, ele não possa continuar sendo feito como está sendo feito agora. Individualmente, a minha instituição digitaliza, os custos são meus, os equipamentos são meus, consequentemente, eu não posso ceder o meu acervo. E isso é o que inviabiliza a velocidade da implementação de uma biblioteca nacional digital, pública. Eu diria também que, do ponto de vista tecnológico, todas as questões estão resolvidas. O problema são as instituições conversarem, as instituições se articularem. Não é a falta de vontade, eu acho, mais assim, as instituições de memória e cultura têm uma dificuldade enorme hoje em dia em se manterem e têm uma dificuldade muitíssimo maior em pensar projetos conjuntos. Eu me lembro de uma pessoa que cuidava da biblioteca, minha amiga, que cuidava da Biblioteca Digital Nacional na BN, que ela trabalhava, fazia o trabalho dela cotidiano e ainda tinha que cuidar dos projetos de integração com a Brasiliana iconográfica. Então, ela fazia uma jornada dupla, ela trabalhava demais. As bibliotecas, para você, para as instituições terem um projeto como esse que o professor Paleta falou, é preciso que elas tenham disponibilidade, é preciso que isso seja um projeto, que tenham recursos próprios. Ela não pode ser feita nas horas vagas do trabalho dos bibliotecários. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter uma política pública, na verdade, nós não temos uma política pública de um trabalho em rede. Tem que haver um agente de governo que possa estabelecer uma política pública para criar esta rede, e, consequentemente, compartilhar essa informação, que muitas vezes está sendo desenvolvida pelo próprio governo, com o dinheiro do governo, e que nós, sendo o governo, não podemos usar aquilo que o governo já desenvolveu. eu lembro, lembro aqui, eu chamo a atenção, o projeto da Europeana é um projeto do Parlamento Europeu, um projeto institucionalizado do Parlamento Europeu. Então, é uma política de Estado. Não dá para se fazer algo parecido nas horas vagas. e outra pergunta, professor, até agradecendo a sua participação na pergunta que fiz ao professor Marcones, é o seguinte, o senhor não acha que uma forma de estar integrando o curso às bibliotecas do sistema, ainda vou usar essa palavra ainda, sistema, enfim, o estágio não seria uma forma de estar dando uma integrada entre o curso e as bibliotecas do sistema? Sim, na verdade, o curso de biblioteconomia, hoje, na Universidade de São Paulo, ele foi responsável ao longo da nossa história de mais de 40 anos por uma contribuição significativa na formação dos recursos humanos que hoje conduzem parte dos outros cursos e o papel que a Universidade de São Paulo ocupou na formação e na contribuição para o desenvolvimento da biblioteconomia no Brasil. E eu acredito que é necessário que haja uma iniciativa nossa lá no departamento de biblioteconomia para que essa aproximação com as bibliotecas do sistema aconteça, para que os nossos alunos encontrem nas bibliotecas do sistema um terreno fértil para o desenvolvimento dos seus programas de estágio e, ao mesmo tempo, as bibliotecas encontrem nos nossos alunos uma mão de obra qualificada, preparada e capaz de auxiliar e fazer esse diálogo mais próximo entre a academia, o ensino e a prática que é o fazer bibliotecário no mundo real. Portanto, nós temos as melhores condições hoje para que a gente tenha as condições de criar o que eu chamo de um centro de excelência em informação e cultura dentro da Universidade de São Paulo. Esse é um dos projetos que a gente deseja conduzir lá na ECA em criar este centro de excelência na área de informação. estamos em um projeto gigantesco de nos associarmos a uma rede chamada iSchools, que são as Information Schools. São escolas de informação e comunicação ao redor do mundo que trabalham dentro de uma rede de colaboração e o projeto que a gente tem é de inserir a ECA dentro desta rede chamada iSchool. Em 18 de janeiro, nós recebemos o presidente desta rede para conversar com a USP para que a gente possa então dar os passos necessários para que sejamos aceitos. É um processo de indicação para que a gente possa ser aceito, mas isso vai trazer uma contribuição significativa em torno da internacionalização do nosso curso e ao mesmo tempo trazer essas melhores práticas que possam auxiliar as bibliotecas do sistema da USP na implantação desses desafios da tecnologia e da inovação. Obrigado, professor. Eu tenho uma pergunta aqui que está vindo do chat da transmissão. Eu acredito que seja para o professor Marcondes sobre repositórios multilinguagem. A tradução da interface já é bastante utilizada, mas e a busca em multilinguagem? Conhece algum projeto que já indexe o metadado em várias linguagens? Qual? A europeana faz isso. Ela tem os vocabulários, os grandes vocabulários que ela usa. A comunidade europeia tem, se não me engano, 17 idiomas. Então, a europeana tem os grandes vocabulários com os quais ela trabalha, vocabulários de metadados de conteúdo temático, vamos dizer assim, traduzidos em todos esses idiomas. Ela não deve privilegiar nenhum dos idiomas vigentes na comunidade europeia. Então, os metadados são os registros que são ingressados na europeana são processados nesse vocabulário indexados nos 17 idiomas possibilitando a busca nesse idioma. Eu acredito, complementando o professor Marcondes, de que a inteligência artificial vai dar uma contribuição significativa para isso. Naquele gráfico a web 4.0, ou seja, a meta web, a web que conecta a inteligência, nos próximos cinco, dez, não será num cenário de dez anos, porque o avanço está sendo muito rápido, mas a próxima geração da web, ela vai ser independentemente da língua. Hoje, eu já consigo conversar com o professor que eu coopero na França, eu escrevo aqui em português, ele lê em francês, ele escreve em francês e eu leio em português. Isso já acontece, isso vai acontecer com voz, eu vou falar aqui em português e tu vai entender em japonês ou em chinês, não importa a língua da sua audiência, e essa é a próxima geração da web. Isso vai acontecer graças à inteligência artificial. Quando nós usamos hoje os instrumentos de tradução e de linguagem, a gente percebe uma mudança significativa na qualidade da tradução, então, num curto espaço de tempo, essa será uma das contribuições que a inteligência artificial trará. E nós teremos uma web independente da língua. Mais alguma pergunta? bom dia, meu nome é Karen, eu tenho várias perguntas. Primeiro, em relação à linguagem, eu creio que a pergunta tenha sido linguagens, não só de línguas mesmo, mais, assim, visual, o áudio, algum repositório, digamos, a pessoa queria saber algum repositório onde caibam todas essas linguagens para se recuperar a informação por esses caminhos. Agora, a minha questão é para o professor Marcondes. Eu gostaria de saber se a plataforma usada pela Secretaria do Rio para a integração dos museus, se ela é livre e interoperável, se os museus, eles se conversam e convergem numa mesma plataforma. Veja só, a plataforma é de propriedade da Secretaria de Cultura do Estado do Rio. Ela, eventualmente, pode ceder isso para outras instituições. E ela é interoperável porque ela é a forma de interoperação mais simplória que tem, que é uma base de dados compartilhada, um catálogo coletivo. Todos os museus alimentam a mesma base de dados, então, desconversa. Mas, existe a possibilidade também de extração dos conteúdos desses museus em formato double-en-core. Mas, a realidade é que poucos museus usam. Eles não têm tecnologia para aproveitar isso. Eles utilizam a base de dados comum e esse é o grande avanço. Com isso, eles podem ter um museu que não teria condições de disponibilizar seu acervo na web através dessa plataforma comum, dessa base de dados comum desse portal, conseguem exibir seus dados para o mundo inteiro. Essa que é a ideia. Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, só fazendo um comentário, eu acho que nós, eu acho que há um grande momento para nós estarmos aqui e nós temos presenciado tudo o que tem acontecido, grandes impactos nas instituições e eu acho que é o momento de nós, como profissionais, profissionais da informação, a gente tem que começar a conversar e trocar ideias para desenvolver esses projetos. A tecnologia está aí, está disponível, os softwares livres, as metodologias, está tudo aí, a gente precisa começar a repensar o nosso fazer em diversas áreas que a gente possa estar atuando e trocar experiências e ajudar um ao outro. Eu acho que a mensagem desse evento é essa. eu acho que a gente pode encerrar agora. Tem mais uma pergunta? Pode fazer. Bom dia, quase boa tarde já. Gostei bastante das apresentações, professor Marcones, gostei muito da apresentação do senhor. Gostaria de saber se o senhor poderia disponibilizar o material do senhor ou pelo menos as referências. O senhor deixou algumas referências no último slide e passou muito rápido, a gente não pôde ver e são assuntos pelos quais me interessa bastante. Gostaria de dar uma olhada, compulsada, enfim, em procurar as referências para poder estudar, porque esses eventos servem para isso, para a gente ouvir e procurar as referências. Então, eu sugiro isso para o senhor, se o senhor pode disponibilizar a apresentação ou pelo menos parte dela, principalmente a parte das referências, para que a gente possa consultar depois. Obrigado. Naturalmente, a apresentação, obrigado aí pelas suas palavras gentis, naturalmente que a apresentação pode ser disponibilizada, eu passo para o Rodrigo aqui sem problemas. A gente vai disponibilizar e... Como que vai ser essa divulgação com o acesso a isso? A gente tem o blog da biblioteca, que é o blog.bbm.usp.br e a gente vai disponibilizar todo o conteúdo ali. Está bom? Isso, no canal do YouTube também as apresentações também vão estar disponíveis. Então, eu acredito que a gente pode encerrar agora a parte da manhã. Nós voltamos às duas horas com o restante das apresentações. Eu agradeço imensamente a presença de vocês nesse dia chuvoso, um pouquinho frio, em pleno dezembro. Muito obrigado. 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 Obrigado.